O município de Fonte Boa está há três dias sem gasolina, motos e carros deixaram de circular na cidade. Vendedores clandestinos estão cobrando até 15 reais em um pet com 2 litros de gasolina. Segundo os empresários, o motivo foi o atraso dos fornecedores. A previsão para normalizar o serviço é daqui a 12 dias, tempo que leva a balsa para chegar até lá. Enquanto isso, eles tentam negociar a compra de gasolina em Jutaí. O Festival Folclórico do Amazonas já começou. A abertura foi nesta sexta-feira. A novidade deste ano é o local das apresentações. Ao som de carrapicho, foi difícil ficar parado. E a banda apenas fez a abertura. Em seguida, teve a apresentação do primeiro grupo folclórico do festival. E tá legal, tá bom mesmo. É muito bom prestigiar, né? O primeiro evento aqui na Ponta Negra. As apresentações agradaram também a turistas de vários lugares. Hélio está de férias aqui em Manaus. Ele é de São Paulo e gostou do que viu. Eu tô gostando aqui do espetáculo, muito bacana. E esse australiano aí, que se diz um aventureiro, também curtiu a festa. Essa é a 61ª edição do Festival Folclórico do Amazonas. Você notou alguma diferença? As apresentações saíram do Centro Cultural Povos da Amazônia e vieram aqui para a Ponta Negra. Outra mudança neste ano é a volta da utilização do tablado. A ideia foi aproximar ainda mais as atrações do público. O tablado é onde tudo começou, onde esse festival começou. Eles queriam voltar a ter essa aproximação com o público, uma experiência mais intimista. Até o dia 16 desse mês, vão se apresentar 80 grupos folclóricos das categorias prata e bronze. E além da música, tem mais coisa boa por aqui. São cerca de 30 barracas. Festival Folclórico é bom também por isso. Lugar ideal para você encontrar pratos típicos da nossa região. O que que tem aqui? Nós temos o pirarucu de casaca, o vatapá e o caruru. Deixei vocês aí com água na boca, né? Então, segue este convite. Eu quero convidar toda a população daqui de Manaus para vir participar desse arraial aqui, ó. Do evento da Ponta Negra aqui. Esse arraial muito bom. Pode vir vocês que estão aí, ó, do outro lado. Pode vir participar desse arraial aqui, ó. Difícil resistir a tanta comida boa, não é mesmo, dona Milene? O que que a senhora mais gosta aí? Do vatapá e da farofa de camarão. Por quê? Porque eu gosto de comida picante. E tinham mais coisas gostosas, como deixar de fora o tacacá. Impossível! Bom demais, tá ótimo. O que você mais gosta, hein, o tacacá? O jambu. Por quê? Porque dá uma dormência na língua e o tucupi também é muito bom. E pensa que acabou, onde tem comida salgada, tem doce também. Nós temos aqui a torta de banana, tá? Que é típica do nosso Amazonas, né? Temos a torta de abacaxi, temos a deliciosa torta de cupuaçu com castanha, pavê de sonho de valsas, temos o bolo de macaxeira, tá? Tradicional também. Tradicional, né, da época. Bem, dentre todas essas opções de doces, eu também, claro, resolvi experimentar. Escolhi esta torta de cupuaçu, com doce de leite e castanha. Então vamos lá para a melhor parte. Pessoal, tava tudo muito bom. Ficou com vontade de conferir tudo isso? Tá esperando o quê? Deu até água na boca, né? O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. E eu te convido para acompanhar a nossa transmissão em tempo real, direto lá do Tribunal Regional Eleitoral, nesse domingo de votação. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.